Bom dia, a Láurea. Laureado com a mais destacada honraria concedida pela Assembleia Legislativa do seu Estado, ele convidou os amigos que encheram o espaçoso auditório. A leitura da sua lista de realizações teve que ser longa, tantos foram os serviços que empreendeu a maioria na empresa em que fazia carreira. Sucederam-se às dezenas os discursos de celebração das virtudes do novo cidadão honorário. Entraram numa posição pequena e naquele momento estava no topo. Apesar disto, eram poucos os colegas de trabalho ali presentes. Os donos da empresa só mandaram uma mensagem. Sua família, é claro, estava lá. Perto do final da cerimônia, foi dada a palavra aos filhos representados no palco por um deles, uma jovem. Ela olhou para o pai, olhou para o parlamentar, olhou para o público, olhou para o microfone e tomada de surpreendente sinceridade, como ilustrando um filme didático sobre a família, fez o seu registro. Estamos todos felizes por estarmos aqui nesta homenagem. Parabéns, papai. O senhor merece. Eu só queria dizer uma coisa. Foi muito bom ouvir sobre os feitos do nosso pai, porque nós os desconhecíamos. Vamos ter orgulho dele daqui para frente. Inteligente, o respeitado profissional, chegando a sua vez de falar, agradeceu o reconhecimento recebido e comentou o que ouvira da filha. Se eu pudesse fazer algo diferente, seria que eu daria mais atenção à minha família. Eu falhei neste ponto e lamento pelos meus filhos, crescidos sem mim. Poucas semanas depois, a empresa o dispensou, alegando que precisava renovar seus quadros. Eu sou o Israel Belo de Azevedo e lhe desejo um bom dia!